Olá, pessoal! Estão preparados para decifrar um enigma daqueles? Então fiquem ligadinhos no quiz de hoje! Os peixes são seres que possuem... A. Conchas B. Pelos C. Escamas D. Bicos Tempo! A resposta correta é... C. Escamas Esse enigma entrou por um sarcófago e saiu pelo outro E quem puder que desvém de outro!